O Corinthians nem precisou jogar muito para derrubar um dos últimos invictos do campeonato. Bastou uma simples combinação, objetividade e simplicidade. Como neste lance, Marcos Roberto parte para o gol, mas é derrubado fora da área. O time queria pênalti, mas o juiz acertou na marcação. Quem errou foi Cláudio Adão na cobrança da falta. Na falta seguinte, o Corinthians chegou lá. Wilson Mano levantou a bola na área para o zagueiro Dama. Ele ganhou de cabeça e Rilamar também de cabeça fez 1 a 0. O lance gerou muitas discussões, mas veja como era legal a posição de Rilamar. Ele estava atrás da linha da bola e o zagueiro Henrique ainda lhe dava condição de jogo. Depois deste gol, o Corinthians parou nas mãos de Sidmar. E na confusão entre Cláudio Adão e Mauro. A portuguesa começou a jogar mesmo no segundo tempo com esta arrancada do zagueiro Eduardo. Na boa troca de passes do ataque, Lê chutou para fora. Pouco depois, Bentinho recebeu de Toninho e chutou em cima de Ronaldo. O Corinthians também perdeu boas chances. Aqui, Mauro chegou atrasado. E numa saída meio esquisita do goleiro Sidmar, Mauro não teve calma suficiente para fazer o gol. Final, Corinthians 1 a 0. Uma vitória que acelera o coração da torcida e acende a chama de uma antiga paixão. Mateus, mais uma vez, trouxe palhinha para o Corinthians. Palhinha, mais uma vez, trouxe a vitória para Mateus. Coisas do amor, coisas do coração. Histórias de uma velha amizade. Como treinador, Palhinha foi sempre um desbravador. Em dois jogos, duas vitórias, cinco pontos ganhos. O grande Corinthians parece que agora acertou a mão. E os outros times, que se cuida. Porque com o velho Palha, o nosso Corinthians vai ficar ainda maior. Uma boa tarde a todos. E os outros times, que se cuida.